E aí galera, Alexandre Lerps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo pra nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, vamos continuar aqui nas quests de nível 3, ok? Vamos fazer, nesse vídeo eu pretendo fazer o Grande Rog e também, muito provavelmente, o Ludrof Real, beleza? Ah, e dependendo se a gente caçar de forma muito rápida o Grande Rog, não sei como é que tá a questão de HP dele, a gente coloca um aqui no som, aí no meio desse vídeo também, beleza? Então, porque eu tô precisando de mais materiais pra pegar, se bem que tem, deixa eu ver aqui, depois, no próximo vídeo, vai ficar o pisando em ovos e o lutando sujo, no próximo vídeo. É, vamos conferir então? Se a gente fizer rápido o Grande Rog e, de repente, colocamos mais um aí, na brincadeira. Lembra vocês de colarem lá na roxinha, sigam lá pra acompanhar as lives. É só procurar por LapsTV, redes sociais do canal estão aí na descrição. Vou mudar a minha câmera aqui. Vou mudar a minha câmera aqui. Olha quem surgiu ali. Bom, ele é de veneno, né? Ele é venenoso. Tragam, tragam antídoto. Vamos lá. Ó, é bom que vocês tragam um antídoto. Se você não trouxer, pega aqui que tem dois, pelo menos, na caixinha azul, já que... Esse bicho gosta de envenenar. Vamos subir aqui, ó. Então, esse filho de pássaro aqui... Deve ser aquela interrogação logo ali, né? Aqui, será? Camonelo de veneno. Cadê o danado? Olha ele aqui, ó. Toma! Oh! Ah, cara, danadinho. Esse é o danado. Cadê ele? Hum, jogando. Ficou macinho de mal. Ficou macinho de mal. Toma! Caio, né, dano? Caio, né, dano? Eu vou jogar ele aqui, ó. Essa doeu, hein? Tá aqui, ó. Tão um cheio, coitado. O que é isso? 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 Caiu. Essa vai doer Cuidado, cuidado Fugiu, danado Fugiu, danado Fugiu embora Tava precisando afiar minha arma mesmo Volta aqui Vamos brigar, vamos brigar Excelento Isso vai ser bom O Azeros é muito lento Caraca Vamos Azeros A gente diz aí nossa vida Isso vai ser para agora Isso vai doer Montei Montei Caiu de novo coitado Quebrando tudo GG 5 minutos 5 minutos 6 minutos Agora sim a gente vai para a nossa caçada Vai ser o Royal do Trophy Vai ser o Royal do Trophy Vou deixar aqui Tá aí Qual que é a viluzinha que a gente está usando então 121 de ataque 10 de afinidade Se fosse de ataque 1 crítico Ataque de água Lembrando que a gente vai para a nossa caçada Vamos pegar aqui Se não tem nenhum corrido Show de bola Boa trabalho Boa trabalho Boa trabalho Uma questão especial foi colocada Veja uma olhada Cadê o danado? Está aqui Não esqueça de comer Eu vou Já fazer um corte direto para a missão Para a gente ganhar tempo Vou dar minha câmera aqui Como ela espera Usando a água Como uma espécie Como uma espécie A cor branca Estou orgulhosa Sua espécie Não vai ser O jagrão No monsterno A gente tem o Jagras Que é amarelão também Isso vai ser fácil Vamos lá Está lá Está lá na área 7 Opa Para cá Com a sensação De que está tendo queda de frames Vamos por aqui Que longe Acho que eu peguei uma rota ruim Vem cá vem Vem cá vem Toma Pegou um counter, pegou o counter Interrompeu, né? Esquivei, e dei 3 nele Não pegou, saiu bem na onda Boa cachorro Prendi ele aí pra nós Tome, vai doer Muito bom cachorro, segura ele aí Cachorro brabo, vocês viram? Vai cá cachorro Vou voltar essa fiação aqui Dá um dano prado nele Tome, tome, tome Vai ser nesse cantinho aqui, né? Perfeito Tá dando queda de frame, né pessoal? Tá dando queda de frame em minha boca não, velho Essa doeu, né? Doeu de novo Nossa, a queda de frame tá sem ensino agora Agora ele tá... Sentiu! Sentiu a porrada Caramba Deu 4 minutos e 22, o bicho sentiu Mas eu acho que deu bastante queda de frame, meus amigos Meu switch eu acho que tá fritando ali, velho Não sei se meu quarto tá quente Estranho, viu? Bem estranho Show! De bola Será que tem alguma coisa pra gente farmar aqui? Normalmente eu vou cortar esse tempinho Não sei se eu deixo essa parte final, né? Porque é onde eu tinha mais de vídeo aí que fica Só pra mostrar a conclusão da missão, né? Aí Ó Floramento Deu pra pegar uns cristalzinhos Ah, se desse pra pegar aquela rostanha Seria top Com isso a gente finaliza o objetivo desse vídeo, tá? Vou mostrar só os equipamentos ali Que a gente enfrentou aí Que é o sabre aqui no som Ok 106 de ataque 15 de fogo 10% de afinidade Fosse de ataque Olho crítico E ataque de fogo nível 1 Beleza, meus amigos? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like aí Se puderem recomendar para outros amigos Eu agradeço demais Seguem o nosso canal lá no Twitch Meu rostinho LapsTV Cola aí nos próximos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Um forte abraço Valeu e Fui!